Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Espero que vocês estejam amando as nossas aulas online. E hoje estamos iniciando mais uma semana de aulas online. E hoje vocês sabem que dia é? Hoje é? Deixa eu ouvir. Isso! Hoje é terça-feira, 16 de junho de 2020. Por que nós começamos as nossas aulas hoje na terça? Porque nós tivemos uma semana de aula de avaliações até segunda-feira. Teve avaliação. Por isso, hoje retornaremos com nossas aulas com novos conteúdos e novas descobertas. Exatamente! Alguém aí sabe que conteúdo nós vamos ver hoje? De quem a gente vai falar? Mas antes de vocês falarem, eu vou contar uma história. E eu não vou dizer de quem é que eu vou contar a história. Eu quero que vocês descubram. Tá certo? Vamos lá ouvir? Eu sou uma... Três pontinhos. Lá no final da história eu pergunto quem foi. De quem eu estou falando. Tem uma raiz que me segura bem firme na terra. Do solo ele retira água e sais minerais. Tenho também um caule forte que sustenta todos os meus galhos e folhas. Ele transporta água e sais minerais para todas as minhas partes. As minhas folhas geralmente são verdes e precisam de muito sol. Elas fabricam alimentos para eu crescer bem forte. Às vezes nascem flores em mim e das minhas flores que se formam os frutos e as sementes. Alguém aí sabe quem sou eu? Conseguiram descobrir quem é que eu estou falando? Deixa eu ouvir. Isso mesmo! Das plantas. Nós vamos iniciar nossa aula de ciência falando sobre as plantas. Pegue seu livro de ciências e abra na página 25. Tá certo? Vamos lá. Pegar o livro. Pegaram o livro? Acompanhe a leitura comigo, tá? Para uma planta crescer, ela precisa de água, nutrientes do solo, a luz e calor do sol. Assim como todo ser vivo, os vegetais nascem, crescem, reproduzem e morrem. Olha só. Aqui nós temos uma planta. Nós acabamos de contar uma história, né? Nós temos uma planta aqui. Ela precisa de água, nutrientes do solo, a luz e calor do sol para poder ficar assim. Certo? Mas antes ela já era desse jeito, professora? Desde sempre? Não. Geralmente as plantas, elas vêm de uma muda, de outra planta ou através de sementes. E para que ela possa chegar a este nível aqui, ela passa por quatro etapas. Que é nasce, nasce, cresce, reproduz, reproduz e morre. Certo? Certo? Ela passa por essas quatro etapas. Depois, elas podem nascer em vários outros locais e vai servir para um montão de coisas que nós vamos descobrir agora. E elas podem ser plantas terrestres, aquáticas ou viver em outras plantas, né? Agasalhar em outras plantas, árvores, muros, prédios. Elas têm plantas que se agasalham em outras plantas. Vamos lá. Continuando a leitura da página 25. As plantas e os vegetais podem ser encontrados nos diversos ambientes. Por exemplo, as plantas que vivem fixas na terra são chamadas de terrestres. Toda planta que nasce da terra, que elas vivem ali, ficam ali, elas são chamadas de terrestres. Muito bem. Algumas plantas terrestres são capazes de viver sobre rochas e galhos de outras plantas. Como eu acabei de falar. Existem plantas que elas são terrestres. Mas elas vão nascendo, crescendo e se agasalhando em rochas, muros, árvores e outras plantas. E elas, geralmente, nós chamamos de plantas aéreas, né? Porque elas sobem, ficam bem longe, bem distante do solo. E temos também as plantas que vivem na água, aquática. São os vegetais e plantas que vivem na água e elas são chamadas de aquáticos. Como, por exemplo, a Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta que vive na água. Mas vocês sabem por que ela tem esse nome de pessoa, Vitória Régia? Porque ela é uma lenda, né? Conta os mais antigos que Vitória Régia era uma índia e se virou em uma planta, né? Depois eu conto essa história pra vocês. Pode me cobrar. Eu vou procurar e vou contar. Como aproveitamos vegetais? As plantas são bastante utilizadas pelos seres humanos e de diversas formas. Como em alimentação, ornamentação, produção de remédios, roupas e móveis. Os humanos, eles se alimentam dos frutos, dos vegetais, das verduras, dos legumes que vêm das plantas, né? Os humanos também têm animais que se alimentam de vegetais. Também a gente utiliza tecidos que geralmente vêm de algumas plantas, como o algodão. Vou dar o exemplo do algodão. O algodão, ele é fabricado pra produzir um tecido. Lembra que a gente chega numa loja e a gente diz assim, ó. Eu quero um tecido 100% algodão. Então, quando ele fala 100% algodão, é porque a fibra daquele tecido vem do algodão de um vegetal. E é 100% algodão. Muitas vezes, para nos curarmos de certas doenças, nós se alimentamos de chás. E esses chás, eles servem de quê? De remédio pra curar. E eles vêm de onde? Das plantas. Então, as plantas também servem para remédio, para nos curar. E também fabricar móveis. Eu, da planta, eu tiro aquela árvore, né? Faço desmatamento. E fabrico móveis, como cadeiras, mesas, sofá. Tudo que é utilizado com a madeira. E, por último, os seres humanos também adoram ornamentar suas casas com plantas, né? As plantas, elas dão uma vida. Dão um ar mais puro para as pessoas. Então, quem ornamenta, quem gosta de plantas, que tem seu jardim lindos e belos, coloridos, eles têm, assim, um palácio dedicado de plantas, né? Porque plantas, é muito bom cuidar de plantas. Além de ser lindas, solta um perfume e também purifica o nosso ar. Então, as plantas, elas têm essas funções. Elas alimentam, ela cura, ela veste e ela também deixa o ambiente mais bonito, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. E agora nós vamos para a atividade. A atividade é bem simples. Continuamos na página 26 ainda. Observe as plantas e classifique-as de acordo com as palavras do quadro abaixo. Aí nós temos aquática e terrestre. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar se ela é aquática, se ela é terrestre, observando as gravuras. Na primeira gravura, nós temos aqui um monte de árvores. Então, essas plantas são o quê? Isso, terrestre. Aqui nós temos um monte de plantinha na água. Então, ela é chamada de quê? As plantinhas que vivem na água? Muito bem. De aquática. O cacto. O cacto, será que ele é da água? Ele vive na água ou na terra? Muito bem. Terrestre. Ele vive na terra. E aqui, por final, nós temos quem? A vitória regia. Que é uma planta que eu já expliquei. Isso, aquática. Ela é uma planta aquática. Espero que vocês tenham gostado, compreendido, né? O mais importante é ter compreendido o que são plantas. Elas são seres vivos. Elas têm quatro etapas, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Elas se classificam em plantas terrestres e aquáticas. E também, elas têm várias funções para amenizar e melhorar a nossa vida. Como? Elas servem como remédio. Servem para nos vestir, nos alimentar e também deixar mais belo o nosso ambiente. Então, as plantas têm uma diversidade de funções para o ser humano. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com um abraço bem forte, virtual. Um grande beijo no coração de cada um. Tchau! Até a próxima!